Visando a sustentabilidade energética, o Governo quer implementar o sistema de mobilidade elétrica. Esta ação está enquadrada no Plano Nacional e o decreto aprovado em Conselho de Ministros cria uma estrutura de missão como um grupo de trabalho na área. O país está a preparar-se para os carros elétricos. O que nós estamos a fazer aqui é uma estrutura de missão. Como sabem, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 2017-2021 contempla para o setor de energia o Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética que tem como objetivo de longo prazo fazer a transição para um setor energético seguro, eficiente, sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e garantindo o acesso universal e a segurança energética. O Programa para a Sustentabilidade Energética, segundo Elísio Freire, está direcionado nos seguintes eixos de intervenção. O reforço institucional e a melhoria do ambiente de negócios, a reforma da estrutura organizacional do mercado energético, o investimento em infraestruturas estratégicas, o desenvolvimento das energias renováveis e a promoção da eficiência energética. A emergência da mobilidade elétrica, sustentável de segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, constitui uma oportunidade estratégica para o país conseguir atuar no plano de segurança energética. Foi igualmente aprovado no Conselho de Ministros o diploma que estabelece o regime jurídico dos sistemas de avaliação de desempenho, inspeção e classificação dos oficiais de justiça, das secretarias judiciais e do Ministério Público.